Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio e é com muito prazer que estou aqui hoje para conversarmos a respeito de um assunto que vem dando o que falar. Os brasileiros estão fazendo ações radicais referentes a mudar do Brasil, vir para Portugal. Muita gente está pensando que Portugal é o mar de rosas e não é bem assim. Nem tudo que dá certo para você pode dar certo para mim e vice-versa, concorda? Então o que acontece? Você tem um amigo que foi para Portugal, outro país qualquer e as coisas começam a dar certo para ele, você acha que vai dar certo para você também então você resolve a fazer o mesmo que ele fez. Só que as coisas não acontecem para você, não dão certo. Aí você entra em desespero, você já está fora do seu país, você fez aquela mudança radical com toda a sua família e a coisa acaba ficando complicada. É isso que está acontecendo com 90% dos brasileiros que estão vindo para Portugal. Portugal, como todos sabem, é um país pequeno, menor que o estado de Minas Gerais. Então é muita gente que está chegando e é muita gente que está quebrando a cara. Se você quer mudar, quer sair do Brasil, ir para outro país, que seja Portugal, estude bem antes a situação do país, veja se a mão de obra que você tem para oferecer está em falta aqui na Europa, isso tanto para a França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, veja se a mão de obra que você tem a oferecer ao europeu está em falta aqui. Um exemplo é a mão de obra de motorista, motorista, carreteiro, profissional, está em falta em toda a Europa. Então o pessoal que vem, que é profissional do ramo, não fica na mão. Além de ganhar, ter um salário bom, não falta emprego. Agora se você vem para trabalhar em serviços gerais, cara, aí acho que você tem que pensar bem, porque você vai colocar a sua família em má situação, é o que muitos brasileiros estão passando aqui. Tem gente em situação de miséria aqui em Portugal, vendeu tudo que tinha no Brasil, vendeu casa, vendeu carro, vendeu móveis, vendeu tudo que tinha, veio para cá, gastou dinheiro todo, acabou, está indo embora, está voltando para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Então para que você não faça isso, peço a você que estude bem a situação, veja se vale mesmo a pena, porque dependendo da região onde você mora no Brasil, você vive melhor do que aqui na Europa. Isso é certo, isso todos que estão aqui falam a mesma coisa. Dependendo de onde você vive no Brasil, você vive melhor do que em qualquer parte aqui da Europa. Não tem violência, região super calma, a situação econômica é igual em toda parte do mundo. Aqui a situação aqui também não é boa. Você paga altos impostos aqui também na Europa. Aqui em Portugal especificamente, onde estou agora, um cafezinho que você toma, você paga 23% para o governo. Uma bala que você chupa, 23%, não tem conversa. Então aquela historinha de que se paga menos imposto, isso é lorota, isso é papo furado. O combustível aqui em Portugal é o mais caro da Europa. Então estude bem a situação para ver se compensa. Esse vídeo estou fazendo mesmo para poder ver se clareia a cabeça de alguém, alguém que esteja na dúvida se vem ou não vem. Estuda primeiro, veja se a mão de obra que você tem a oferecer está em falta aqui no Velho Continente. Tá bom? Era esse o aviso que eu queria dar a todos. Não é um aviso, é uma dica. E espero que tenha sido válido para você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar a fazer o canal crescer. E vamos que vamos, porque a vida continua. E não se esqueça, nem tudo que dá certo para você, dá certo para mim. E nem tudo que dá certo para mim, dá certo para você. Coloque isso na sua cabeça. Não misture os pés com as mãos, como muitos brasileiros têm feito por aí. Para depois não se arrepender. Grande abraço a todos, desejo já um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde e muita paz para toda a sua família. Valeu!